A Estelinha avaliando clãs com o Iona Bora Ah, puta, eu não sei se eu vou de Valkyrie, mano A Valkyrie Vou de Smokan Alguém vai de Valkyrie ou ninguém? Se ninguém for, eu vou Pode ir, mano Não, eu vou porque é por necessidade Ih, tá com cara de que alguém não vai, eu vou com a porra da Valkyrie Eu vou meio sem vontade Meu, tá a arma dela, tá personalizada? Ah, tá personalizada a minha BX Ah, foda-se, vou de espaço Ah, sério, que bolso sem mãe do caralho Porra, nível 107, viado Salve, Pedro Lima, é nóis, mano Coloca Super Combo aí Acabei de tocar Super Combo Hum, tô com piscado, então Não, Super Combo é maneirão mesmo É da hora, Super Combo é bom Iona deu 5 pau na INTZ hoje Iona é muito desumilde, né, mano Muito pau, muito pauleiro Caraca, o cara não para, velho O cara não para Mano, eu só quero ver Como é que tá a minha mira Depois de 5 horas de Overload Mano, eu tô jogando muito de May, na moral Quem chamou? A Malena, a Malena, a Malena me assistindo, ela gritava Ah, estéreo, você tá jogando muito bom de May Muito bom, você tá jogando muito bom Falei, segura aí, Malena, segura aí, Malena Ah, a galera da Live viu, hein Vai pra, mano, vai de, eu, eu, tá ligado? Quando eu escutei assim, ó, eu, é, como é que é o Junkie Rat Vai explodir, mano, quando eu vi o bagulho, o William, vum, ele guia, ele guia a coisa da May O cara perdeu a ult dele Virei atirando, matei geral Ô, louco, tu é matador pra caralho, então? Ah, foi top, foi top, galera Não, 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 não Porque Overwatch é o Overwatch Câmera 2 colocada Vou ficar aqui, ó Câmera 3 colocada Câmera 4 colocada Eita, porra Tira o Jash no banheiro, tira o Jash no banheiro Tem uma Ashe aqui, ó Vou passar uma dela aqui, nem louco, só vamos Ah, ela, como assim? Como assim, velho? Eu não fiz tanto barulho assim, não é possível Na hora que eu pulei, ela virou, velho Tô na câmera, ela tá no cantinho ali parada ainda Ah, não, ela entrou, ela entrou Puta, não creio, velho Deve ter jogado uma C4, mano Vacilei pra caralho Ó, tem um cara na beiradinha ali da sacada O cara que entrou aqui Ó, ali onde eu morri, ali tem dois embaixo, hein Se pular ali Aí, que bom, se você pular, você pega dois embaixo aí de você, velho De costas Se você pular pela banheira, ele cai Tem que cair de andar Ah, não, não, não precisa não, não precisa não Iona levou, Iona levou Não, volta, 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 volta Puta que pariu Aí tem um, aí tem um, que bom Boa, Lec Vai escutar Ai, garoto Que bom, levou mais um Boa, time Boa, time Ui, vacilei, velho Dá pra ter ido tão bem, né Quem sobrou É o Black Opa Boa, time Ioninha, como sempre, matando roles Boa, molecada Caralho, Iona Acertei o coquinho dele Ô, louco Então, agora já perdeu até ponto fraco É, tá maluco Tá muita transa mesmo De que que eu vou jogar Não sei, gente Regra do recruta acabou mesmo Ah, mano, agora a gente tá fazendo regra do recruta Só no mapa avião Só no mapa avião A prisãozinha é bem mais legal do que matar recruta É o que eu digo O Iona adora essa regra Ele cai nela de propósito já Porra Precisamos encontrar a bomba Porra, fiz uma pelo time, hein Fui de Lugero aqui Fui de Lugero, já mudou o nome da classe Amiguiro, 09 é nóis, mano Muito obrigado pelo carinho Que carinho, rapaz Ele só quer ser do seu corpo Ah, ele falou um salve aí, irmão Andar de cima ou de baixo, gente? Esqueci que você tá gravando Esqueci que você tá gravando Pra te informar E daí? Não, dá nada, filho Ah, vixi Galera, curte um salve no meio do vídeo? Ah, lógico Pra ver que é a humildade Eu vou mandar um salve pra quem tá assistindo o vídeo Salve pra quem tá assistindo o vídeo Salve pra quem tá assistindo aí, ó Viu, ó Quero salve Pessoal aqui vê que a gente é chave Ah, mas é chave mesmo Viu? Puta vida É garagem, né? Eu vou estourar lá com o Thermite Estourar lá com o Thermite Não dá a volta, não dá a volta Eita porra Vamos dar a volta Nossa, cara, cara Faz barulho, ó Nossa, cara, uma bonita Aí, lá em cima Pegou a câmera Pegou a câmera? Pegou, eu acho Quebrei, quebrei Tem choquinho nessa porra aqui? Afastei Eu devia ter colocado mais pro meio Coloquei errado essa porra aí Deu o cara que tava aqui Yoninha, meteu um Um carrinho Segura aí, Yoninha Nossa, uma bala Nossa, você é muito chato, né? É, Nian, só pode sair, querido Vai, estereo Plante essa porra aí, foda-se Tá chanca, onde é a porra? Yoninha, muito chato, mano Não é possível Tá vendo atrás, moleque Vamos lá Ah, na porta, na porta, mano Portinha ali de baixo Aquela que dá pra onde tá a bomba ali, mano Ah, mentira Eita porra Peguei Ai, boa esterinha, caralho Caralho, eu não tô fazendo nada A primeira partida do dia é sempre uma bosta, velho Porque aqui nós dá risada e bota pra acelerar Vão, vão, vão Tentar muito Não, mano Não, não, não Não, não, não Imagina a cara do pai Espero que não tenha ficado expresso no vídeo A minha decepção aqui Ficou, ficou Mano, eu vou com a metalhadora da Valkyrie Puta que pariu Com muita dor no coração Porque a espasa é muito boa Mas vai que dá certo, né Ai, não Muda Eu quero ir de espaço Ai, meu Deus Arrepende-me Proteja as bombas Ai, vamos lá Puta, hein, desse lugar horroroso Oh, meu Deus Pega algumas placas de cerâmica, Maria Pega algumas placas de cerâmica Aqui Outra ali Me dá uma placa de cerâmica aí Vlau, vlau, vlau Bou, bou, bou Ha, ha, ha Boul, loulou, loulou Olha o que os caras soltaram o bagulho, tio Está louco, tio Posicionando o capaço Instalando Instalando A câmera é aqui, ó Opa Dá pra fechar Errei a câmera Bosta Tirei o carrinho Acho que deu merda aqui, hein Hum, está rolando um tiro aqui já Eu vou correr, meu Deus do céu Espera aí, estéreo Afasta aí, estéreo Afasta, estéreo Afasta, estéreo Afasta, estéreo Afastei Afastei Foi Vai ter um buraco desse aí Ah, tomei o tiro da janela já Da janela Tem cara na janela lá já Cuidado Valeu Pode vir aqui também, sim Acho que está me vendo aqui Eu sou playboy Já não já levou um, já Isso é da puta Dá pra eu ver Aqui atrás, mano Tô vendo porra nenhuma Não dá pra eu ver nada lá Não dá pra eu ver nada Não dá pra eu ver nada Não dá pra eu ver nada Tô não, tio Também estou arrependido Ah, é Blackbird Recarregado, então Fica aqui, Neves Ó Aqui tem um cara Nossa, o cara Ruteu por trás Me matou Já está no troféu É, na sala de troféus Dá a volta Tô na sala de troféus Porra, entrou Valeu É na cozinha aí, irmão Na cozinha? Tá não É na frente ali Da entrada principal Tem, tem Acabou de passar aqui O pezinho dele, mano Deve estar Ai, ai, ai Meu Deus do céu De onde esse cara É, é o que que eu falei Eu não sei de onde veio esse tiro, velho Nem vi Peguei O cara pegou Ah, o cara está na sala de jantar Eu não vi, mano Não vi O cara estava invisível Tá que bird ali Vou nem dar cara, mano Nossa, te jogaram muito mal, tio Na moral É o Overwatch, Patife Tu está jogando muito Overwatch, cara Não, não joguei Esse ano de semana Eu não joguei nada Eu não joguei nem Overwatch Nem Rainbow Não joguei nada, velho Jogando umas 10 10 partes daqui Para voltar Ah, mano Merda, mano Está na janela, é? Cacete Está na janela, irmão Faz o seu nome aí Ah, o maluco caiu Puta Está deitado Ah, morreu Está morto Está morto O maluco está morto lá Ó, roxou nele Roxou nele Está em cima dele, mano É o termita Ele passou na porta agora Entrou na janela Entrou pela janela da A Pela janela grande da A Ele entrou Está dentro, hein Vem ver o que aconteceu Não, o cara já chegou mirando e matando Pular para tirar no cara Ah, ele viu Ele viu passando É Ele entrou, agachou e viu o maluco correndo Bom, vamos lá Uma chance de eu jogar decentemente agora Deus do céu Deus do céu Vou de Blackbird, vai Ai, socorro Puta, que faz Mano, vai fazer uns dois dias que eu não jogo Eu estou muito ridículo O Vitor Nogueira mandou um comentário para o Iona aqui E o Iona está lendo os comentários também, galera Qual comentário para o Iona? Ah, velho Quantos pau ele tem? Porque hoje foi três na INTZ Ai, galera, não tem nem isso Tá, o Iona vai ser odiado no cenário competitivo por nossa causa Ele já está sendo odiado A galera é muito gratia Mas ninguém tem tantos paus quanto você para dar em INTZ, né Iona? Nunca terão Esse Iona é muito estrelinha, mano Eu vou de partir, eu que vai te falar Iona vai ser odiado e continua focando Olha aqui, Iona É que eu lembro de quando você era humilde, tá ligado? Lembro de quando você era bonzinho, tá? Lá na suíte, irmãos Lá no quarto onde tem a banheirinha Aí sim, hein, cachorro Iona só fala barbaridade Caralho, sério, eu estou com mó fome, velho Nego me fala de McDonald's agora, eu peço Porra, fala tu Ih, minha mãe hoje fez lasanha para mim Hum, mimadozinho da mamãe Minha mãe é demais Neném da mamãe Opa, olha ali, ó Ó, cuidado aí Galera tá turbinada Turbinada Eu nunca vi nessa janelinha da cozinha com o filho da puta aqui Tem câmera aqui fora, hein Hum, qual que é? Esse aqui? Mano, eu não vi Falei isso na me saiu Oh, meu Deus Ai, eu não vi Percei isso, cara, velho Falei isso na me saiu Ah, não me salvou. Filha da puta, tá achando que eu tô... Boa, caralho. Dentro da banheira eu com 10 de vida. Eu com 10 de vida dentro da banheira, velho. Ai, eu do lado da banheira. Não vi, não vi. Tava muito perto da minha tela, mano. Tá na banheira, viu? Na banheira. Eu partiu pra matar aí, tranquilo. Tem quantos aqui? Ah, mano... Demone, mano. Nossa, a parte que só pegou um kill free. Puta na banheira. Nossa, Pati. Vai abrindo nele, Pati. Devagarzinho, devagarzinho. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai na disciplina, vai na disciplina. Tá no banheiro, tá no banheiro. Pati, se quiser dar a volta, dá a volta, Pati. Vai, vai lá. Por que o Marco tá tirando, velho? Eu não tô entendendo. Mano, pega o desativador por fora, planta ele atrás do Patifi ali e só marca o banheiro. Não tem como o cara sair sem a gente ver. Eu tô marcando o banheiro já. Não, por isso que eu falei. A gente só marca o banheiro. Se o cara... Ó, o cara vai ruxar no cara e não vai fazer o que eu falei. Tem um agente. Ih, onde ele morreu? Onde ele morreu? Não, não. Aí no banheiro. Vai abrindo, vai abrindo agachadinho. Tem uma balinha e você mata ele. Então é só ir na calma. Ah, leek. Foi o Blackbird pra salvar meu vídeo, porra. Tá. Bom, uma hora ele ia vir, né, velho? Tava afobadão ali. Agora ele veio mirado já, filha da puta. Eu vacilasse, tiozão. Ele veio escudo e entrou em dança. Uh, a primeira é ruim, mas vive o Blackbird, hein? Pelo menos fiquei 0 barra 0 aí. Tomar no meu cu. Ó o Sr. Neves MVP, velho. Valeu, valeu. Esse hack funciona mesmo, hein, tio. Cê é louco mesmo.